Já encosta, né? Vai ser ele ali. É ele ali, né? Tem como não ser ele. É ele mesmo. Vai. 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 Já chamou o rádio. Aí, aí, aí. Trangos, trangos. Espera. Parou, 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 tá bom, tá bom. Vai, vai. Calma, calma. Tem carro, tem carro. Já furou, já furou. Vai, vai. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou. Parou, parou.